Hoje a gente vai aprender a fazer o arrumadinho de carne, um prato típico do Nordeste. É arrumadinho mesmo? Tá no ar o quadro Culinária da TV. Bom, quem vai ensinar pra gente essa delícia é o Bruno Russo, do Maria Bonita, que é restaurante e confeitaria, que é muito bem-vindo aqui com a gente. O Bruno já esteve aqui em vários outros momentos. Tudo bem, Bruno? Tudo bem, Renata. Bom dia. Obrigado pelo convite. E vamos lá. Que prato é esse? Conte-me um pouco mais sobre ele. Então, esse aqui é um aperitivo, tá? Também ele pode ser servido como prato principal, que é o arrumadinho. Ele acompanha o feijão. Hoje eu vou utilizar aqui o feijão de corda, que é um feijão que não é caldoso. Pode ser utilizado outros feijões, como o feijão verde, o feijão fraldinho. E ele é utilizado, além do feijão, a carne de charque, a vinagrete e a farofa. A gente organiza quando tiver tudo pronto, deixa tudo bem arrumadinho, mas ele é interessante comer misturado. Mostra pra mim que feijão é esse. Abre aí e mostra pra gente, pro nosso cinegrafista Iago conseguir mostrar aqui. Vamos lá, pra poder conhecer. Nunca ouvi falar desse feijão. Ele tem um grão um pouco mais firme, ele fica mais escuro quando cozinha. Deixa eu pegar um aqui, pra gente amassar. Entender. Pode ser utilizado também aquele feijão de praia, ele é mais macio. Inclusive o feijão de praia, o feijão fraldinho, faz até carajé, né? Bom, antes da gente seguir com a nossa receita, mandar um beijo super especial pra Rolim de Moura e Pimenta Bueno, que seguem agora com a programação local, amanhã o nosso curso tá marcado mais uma vez, viu? Então tá, o feijão ele é importante, o charque também, né? Afinal é arrumadinho de charque. Deixa eu abrir aqui pra gente visualizar melhor. O que mais você tem aí? Vinagrete e a farofa. O que que é isso aqui? É queijo coalho? Não, isso aqui é uma vinagrete. Mas o que que é esse amarelinho ali que tá ali? Banana da terra. Ah, banana da terra, um vinagrete diferente, hein? Fica bem delicioso. É, eu nunca experimentei vinagrete com banana da terra. Ele traz um doçor que junto com o preparo vai ficar muito legal. Uai, esse negócio é nortista ou nordestino? Não tem que ter uma boa farinhazinha, né? Não é isso? A gente gosta, a gente gosta. Vamos lá. Comida do nordeste é bom que a gente encontra tudo aqui no norte, né? É, vamos começar então? Bora começar. O que que a gente faz? Primeiro a gente aquece a frigideira. Mais um segredo, né? Que você não vai colocar óleo, não vai colocar margarina, nem manteiga normal. Vai colocar manteiga de garrafa. Pra ficar legal, né? Que delícia. Olha aqui o segredo. É o diferencial, vai. Colocar um pouco aqui na frigideira, tá bem aquecida. E a gente vai colocar o charque pra fritar. Só afastar aqui um pouquinho porque tá bem quente. Então se a gente tiver o feijão já pronto em casa, é só preparar esse molho de vinagrete. De salgar o charque, eu já tenho aqui o charque de salgado. O feijão já preparado, a vinagrete já pronto. Então é um aperitivo fácil, rápido de ser organizado. No feriado ele fica muito legal pra poder acompanhar um refrigerante, né? Pra quem gosta do refrigerante. Ele tá no cardápio do Maria Bonita? Tá no cardápio do Maria Bonita. E a galera gosta? É um dos pratos, além da carne de sol na nata, hoje ele é um dos pratos que é mais pedido. Então quem não quiser preparar em casa, vai lá no Maria Bonita junto comigo e pede um arrumadinho de charque. E eu vou servir aqui da maneira que a gente também serve lá no Maria Bonita. Enquanto a charque frita, eu vou cortar aqui um pouquinho de cebola. Eu tô utilizando a cebola roxa, que ela é mais refrescante. Aqui é suficiente, tá? E achar que ela frita muito ligeiro. Enquanto ela tá fritando aqui, a gente coloca o feijão. O feijão que já tá pronto. O feijão que já está pronto. Feijão normal, o carioca, né? Aquele? Não daria não, Bruno? Não, porque ele é caldoso. A gente quer aqui um feijão que não é caldoso. Entendi. Como é o nome desse feijão mesmo? Esse é o feijão de corda. Feijão de corda. É fácil achar aqui em Porto Velho? Nas feiras, nos mercados livres, você vai ali no Mercado 1, no Mercado Central, você encontra com muita facilidade. Vou mexer só aqui um pouquinho pra ele aquecer. Vou botar só uma manteiguinha aqui também. E a manteiguinha de garrafa? A manteiguinha de garrafa só é boa no Nordeste ou aqui no Norte você também encontra boa? Aqui no Norte encontra manteiga boa. Tem aquela questão que as pessoas, ah, no Nordeste é típico lá, você encontra com mais sabor. Aqui também encontra manteiga muito boa. As feiras têm muitos produtos de qualidade, né? Tem muito produto bom. Então, frequenta a feira, vai na feira, conhece o produto que tem na feira, que você vai gostar. Tá com feijão no fogo, dando aquela esquentadinha com um pouquinho de manteiga de garrafa. A gente tá com o charque. Hum, que delícia! Tá aqui, uma delícia! Pode ser servido também como prato principal, típico de Pernambuco também, muito apreciado nos bares e restaurantes. E hoje é feito aqui em Porto Velho, Rondônia. Além do arrumadinho de charque, o que mais vocês têm de pratos lá no Maria Bonita, o Bruno? Tem a peixada da Maria, que é uma muqueca preparada com filé de dourado. Tem a carne de sol na nata, o sertãozão, que vai um tropeiro, é uma mistura de cuscuz com feijão, um purê muito delicioso, carne de sol e a mesma vinagrete que eu utilizo aqui no arrumadinho. Onde está o Maria Bonita? Hoje o Maria Bonita tá localizado na Avenida Lauro Sodré, número 1535, sentido Calama. Fica bem fácil de encontrar, é só ir lá no Instagram, toda na Maria Bonita, que tem todas as informações necessárias. É desde o horário, contato e o endereço. Olha, sai rápido! Ai, deixa eu pegar, cara! Você vê meus amigos aqui, você falou que é aperitivo, você não sei se percebeu, sabe, Bruno? A gente tá bem, assim, ultimamente bem confortáveis, descolados, assim, gente como a gente, que senta na frente de casa pra fazer fofoca, que fica cada um com o seu garfinho aqui beliscando, falando da vida dos outros, confraternizando, entendeu? Gostei, gostei, gostei. Vocês sabem o que eu preparei pra vocês hoje pra receber vocês aqui na minha casa? O quê? Arrumadinho de chá. Ah, foi tu que fez! Misturar tudo um pouquinho no chão. Como é que tá tão bonitinho, né, da gente destruir a arte do Bruno? Dá dó. Como é que é? É pra misturar? É, pra você sentir os diferentes sabores, entendeu? Pelo amor de Deus, né, gente? A gente serve arrumadinho, mas como misturado. Tá, então aí é o que eu te pergunto. O teu feijão vai em cima do arroz ou vai misturado, vai separadinho do arroz? Eu como de qualquer maneira, eu só não quero ficar com fome. E teu? Tu faz assim no teu prato. Eu não tô nem aí, ó, dá uma misturada aqui, ó. Ah, rapaz. É prato, prato raiz, entendeu? A misturadinha aqui, ó. Eu quase não derrubo nada, entendeu? É uma coisa bem tranquila. Então o nome não era pra ser arrumadinho. Era barruçadinho. Era barruçadinho. Só deixa eu aumentar o vinagrete com banana da terra. Desse jeito. Gente que come, é a melhor pareia. Gente que gosta de comer, é a melhor pareia. Vocês gostaram? Não, mas... Isso me lembrou escondidinho. Porque ele não é escondido, né? Tu queimou lima, né? Hum? Queimou a língua, né? Com o quê? Com a comida? Não. Boca cortada? Não. Gente, vem aqui. Fecha aqui, ó, que a boca dele tá cortada mesmo, ó. Ah, ele cortou. Então fica aí cuidando da boca e eu vou comer. Minha mãe mencionou nada. Bom demais, parabéns. Gente, Bruno, gostaram? Obrigado, parabéns. Obrigado a vocês, filho. Ó, hoje é feriado. E aí? Maria Bonita tá funcionando. Vai até às 20 horas. Funciona pra o almoço e pra o jantar também. Pode pedir no delivery? Pode pedir no delivery, mas eu oriento ir lá pra Maria Bonita. Conhecer a casa, né? É mais bonito, né? É bonito lá. Mais agradável. É bem temático, né? É bem bacana. Já ficou uma oportunidade pra conhecer os outros pratos, né? Muito bem. Já, de fato. Obrigada mais uma vez. Obrigado vocês. Aproveitem. Maravilha, parabéns. Quer mandar beijo não pro restante da galera da Maria Bonita que tá aí, ó? A equipe do Maria Bonita, a Fernanda, a Paulinha, a Elisângela, a Tatiel e a Mariazinha de Jesus que tá lá assistindo também. Beijo, papai. E quem tá contigo aqui hoje? A filhota. É, minha filha. Vamos. Vamos. Ela tá ali, não, não, não. Minha filha Giovana, 16 anos, que está morando aqui comigo. Maior orgulho e carinho. Tá ali sentada. E tá ali, não, 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 que não quer aparecer. Então tá bom, então, ó. Daqui? Ê, menino, tu larga o desarrumadinho. É pra comer, é aperitivo, né? É pra você comer todo, não. É meu almoço, é meu almoço. Tá bom, então. Este foi, ô? Fala. Culinária na TV. Culinária na TV.